casadosuporte.com.br, a maior variedade. E o maior showroom você só encontra aqui na Casa do Suporte. Teve para LCD, plasma LED, monitores, projetores e muito mais. E cliente Shop Tour gosta de promoção. Promoção bacana aqui da semana, ó. Para TV até 70 polegadas, ultra slim, por apenas 12 parcelinhas de 30 reais. 12 parcelas de 30 reais, vamos mostrar isso aqui também. Esse aqui vai até 80 polegadas, ó. Suporte fixo com a regulagem também aqui para você dar o grau na televisão. Por apenas 11 parcelinhas de 20 reais. 11 parcelas de 20 reais, tanto um suporte como outro, é novidade que você só encontra aqui. É isso aí. Comprando pelo site ou pela loja, o pagamento tem até 12 vezes de hoje. Se for pagar à vista, 6% de desconto. E tem mais uma promoção. Vamos dar uma promoção bacana aqui. É um suporte até 55 polegadas também, ultra slim, novidade de casa do suporte. Por apenas 12 parcelinhas de 27 reais. 12 parcelas de 27 reais. São vários endereços para atender você do jeito que você merece. Tem Santana, Moca, Pompeia, Brux Santadeira e aqui em Guarulhos, na rua Siqueira Campos, número 243. O telefone é 2229-1596. Gente, estamos falando de quem entende de suporte. Quem sou o suporte? casadosuporte.com.br